Ladies and gentlemen, senhores, senhoras, this is Relaxed One, and it's your behalf Olha só, como ela dança, a dança dela tá deixando o pipo sem graça Pelo menos eu, mirando, niggas na perna já rendeu Essa é sua dança, vale a pena chorar, enquanto eu chego perto não consigo aguentar Te imagino no meu cubico, só quero saber disso não é silicone Te imagino no meu cubico, só quero saber disso não é silicone Essa garota me mata, ela me mata Essa menina me mata, ela me mata Essa garota me mata, ela me mata Essa menina me mata, ela me mata Ela me mata, ela me mata Ela me mata, ela me mata Ela me mata, ela me mata Essa menina 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 me mata, ela me mata, ela me mata Essa menina me mata, ela me mata, ela me mata Essa menina me mata, ela me mata, ela me mata Essa menina me mata, ela me mata MIDEX PRO